Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Pigmente. Hoje vamos falar o top 5 aranhas mais venenosas do Brasil. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e se você gosta de vídeo como este, eu te convido a assistir os nossos outros vídeos, beleza? Bora pro vídeo? O Brasil e a Austrália é onde é encontrado o maior tipo de aranhas venenosas do mundo, sendo que a mais venenosa do mundo é uma espécie brasileira. Em quinto lugar está a aranha reclusa chilena, é nativa da América do Sul. É comum no Chile e pode ser encontrada no Peru, Equador, Argentina, Uruguai e Brasil. Ainda pode ser encontrada em outros locais como Estados Unidos, Canadá e Austrália. A mordida pode levar a uma leve irritação na pele ou, nos casos mais graves, até mesmo uma necrose. Em 20% dos casos, podem ocorrer a loxocelismo viscerocutâneo, que está ligado aos órgãos internos, onde os sintomas podem levar meses ou anos para o paciente se recuperar, pois ocorre a destruição dos tecidos mole internos. A picada desta aranha levou cerca de 4% dos pacientes à morte. Em quarto lugar está a aranha marrom. Tem um comprimento total de 3 a 4 centímetros, sendo um terço é o corpo. De coloração acastanhada, tem seis olhos. Pode ser encontrada em todo o território das Américas. Sua picada só é percebida após 12 a 14 horas, onde ocorre um inchaço acompanhado de avermelhidão na área e pode ou não coçar. Também pode ocorrer escurecimento da urina e febre. Com o avanço sem tratamento da picada, o veneno pode causar necrose do tecido atingido, falência renal e, em alguns casos, a morte. Somente foram detectados casos de morte de cerca de 1,5% dos pacientes. Em terceiro lugar está a viúva marrom. Essa espécie pode ser encontrada em boa parte do mundo, distribuindo-se em regiões tropicais, como o Brasil. A picada é muito dolorosa. O veneno atua nas terminações nervosas, provocando sintomas como suor excessivo, dor intensa no abdômen, choque anifilático e a morte. Em segundo lugar está a viúva negra. O nome deriva-se à prática de canibalismo sexual, sendo que a fêmea devora o macho após a cúpula. As fêmeas possuem de comprimento 3,8 centímetros. Os primeiros sintomas da picada aparecem 15 a 30 minutos, com muita dor, calafrio e muito suor no local. Uma hora depois, começam tremores, contraturas, rigidez e câimbas dolorosas. Pode haver também febre, salivação, sede, náusea, vômito, hipertensão e hesitação psicomotora. Possíveis complicações incluem tacardíaca, hipertensão, arritmia cardíaca, choque cardiogênico, anúria e priapismo. Em primeiro lugar está a armadeira. Segundo o Guinness World Record, a armadeira é a aranha mais venenosa do mundo. Com um corpo de 3,5 a 5 centímetros e perna de até 17 centímetros, está presente em todo o território brasileiro. Sua neurotoxina é quase 20 vezes mais mortais do que a aranha viúva negra. O sintoma do envenenamento inclui perda de controle muscular, levando problemas respiratórios que podem resultar em paralisia respiratória complexa e asfixia. Existem dois outros efeitos secundários. Um, o primeiro é uma dor intensa e em segunda, se for homem, a picada pode causar ereção de até 4 horas. Só no Brasil são mais de 7 mil casos já registrados. Felizmente, o número de mortes tem reduzido bastante devido ao antídolo que hoje é facilmente encontrado. Ao contrário das outras aranhas, essas são agressivas, atacando até mesmo sem seres incomodadas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.